Mais um dia de glória na vida de Emerson Fittipaldi. O grande prêmio do Brasil que reuniu 150 mil espectadores em Interlagos. É uma prova dura, sob uma temperatura elevada. 40 voltas, quase duas horas de velocidade. Um desafio para os grandes pilotos. Emerson conseguiu uma largada espetacular pulando na ponta e não deixando que Stewart, Sever, X, Regazzoni e outros rivais o ultrapassassem uma vez sequer. Fittipaldi seguia na frente sem precisar forçar seu Lotto 72D. O carro rendia bem e ninguém o ameaçava. Com boa margem sobre Stewart, o campeão mundial chegava em primeiro lugar e disparava com 18 pontos para a conquista do bimundial de Fórmula 1.